Música Oi! Vocês gostam de história? O meu nome é Lolita e eu vim aqui contar uma história para vocês. Essa história é a história da Gigi. Oi, Gigi. E da Manu. Oi, Manu. Ela é uma história de amor, de amizade e de respeito às diferenças. Preparados para a história? Eu tenho uma coisinha para pedir para vocês. Prestem bem atenção em tudo que eu vou contar, porque no final, todo mundo vai fazer um desenho bem bonito e enviar para a gente. Pode ser? Então tá. Preparados para a história? Vem comigo! Elas eram primas. Quando a Manu nasceu, a Gigi deixou de ser a única criança da família Fernandes. Mas mesmo assim, acolheu a prima Manu, desde pequenininha. E a prima Manu admirava a Gigi. Música Elas estavam sempre juntas, formavam uma dupla. E andavam sempre juntas, rindo e fazendo traquinagens. As duas inventavam muitas brincadeiras. A rede virava um barco. E uma caixa. Uma caixa virava um castelo. Uau! E a vassoura? A vassoura virava um foguete. E sempre seguiam assim, juntinhas. As férias na casa da vovó eram momentos mágicos entre a Manu e a Gigi. Com cinco anos, a Manu viajou sozinha de avião. Para visitar a prima Gigi. E quando elas se encontraram, se divertiram muito. Depois de alguns anos, surgiu a Ana. A Ana é irmãzinha da Manu. E as aventuras e brincadeiras entre a Manu e a Gigi tiveram que se adaptar com um bebezinho pequeno rondando, querendo participar. E às vezes até derrubando e destruindo alguns brinquedos. E a Manu e a Manu e a Gigi cresceram. E quando a Manu tinha seis anos, ela percebeu que a prima Gigi tinha algo diferente. Ela não falava como as outras crianças. Ela conseguia se comunicar, mas de um jeito diferente. O papai e a mamãe da Manu explicaram para ela que a prima Gigi tinha apraxia de fala. Que era algo que não deixava a prima falar direito. Mas a Manu, ela não entendeu muito bem. No começo, ela não ligou muito. As brincadeiras ainda eram muito divertidas. E ela conseguia entender o que a prima queria. Mas em outras férias, quando a Manu já estava com sete anos, a Gigi veio passar uns dias na casa da vovó. E a Manu já tinha várias amiguinhas na rua. A Bia, a Laura, a Helena, a Tom Tom. Várias amigas. Quando a prima Gigi chegou, ela percebeu que ela era diferente das outras amigas. A Manu sentiu uma coisa esquisita. Ela gostava de brincar com a prima. Mas, de repente, ela sentiu um arrepio de vergonha. Uma coisa que ela não sabia como explicar. O abraço da prima começou a incomodar. As brincadeiras já não eram mais assim tão divertidas. E a Manu queria brincar só com as amiguinhas da rua. Algumas amiguinhas da rua ficaram perguntando por que a Gigi não falava direito. Mas, a Manu, ela ficou com vergonha porque ela não sabia como responder. A Manu não queria mais brincar com a prima Gigi. Ela ficou com medo das meninas da rua não quererem mais brincar com ela por causa da prima. Ela ficou com medo das meninas rirem dela. Então, a Gigi foi para a casa da vovó sozinha. E, naquele dia, ela brincou sozinha. A noite, a mamãe conversou com a Manu sobre o problema da prima. E falou algo sobre se colocar no lugar do outro. Mas, a Manu estava um pouco confusa. Mas, estava triste. Porque a prima estava triste. No outro dia, a Manu foi brincar com a Bia de castelo. Então, ela começou a lembrar de como era divertido brincar com a prima Gigi. De como elas eram companheiras e como elas se divertiam juntas. Então, a Manu pegou a caixa de papelão e foi na casa da vovó. E chamou a prima Gigi para brincar. E, novamente, a caixa de papelão virou barco, virou castelo, virou navio de pirata. E, no final do dia, as duas estavam exaustas de tanto brincar. E, durante o banho de banheira, na casa da vovó, a Manu ficou tentando lembrar o que mesmo a prima Gigi tinha de diferente. Depois desse dia, a Manu queria contar para todo mundo o quanto a Gigi era divertida e o quanto era gostoso brincar com a prima. Vocês gostaram da história da Manu e da Gigi? E, eu também gostei. Então, agora, façam aqueles desenhos lindos para a gente. Mandem eles para cá, que nós vamos contar essa história para muitas outras crianças. Até a próxima história! Tchau! 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 Tchau!